Música Estamos em campanha de oração Há mais de dois anos Através das redes sociais Você também pode ser abençoado É somente orar conosco Campanha de oração do Ministério Orais sem cessar Com o pastor Luciano Silva Ouçam este testemunho A paz do Senhor Jesus, pastor Luciano Meu nome é Marilena, moro em São Paulo Vou contar este testemunho para que o nome do Senhor Jesus Seja engrandecido e glorificado Pastor, desde segunda-feira que eu estou sentindo dores na lombar Deve ser o nervo ciático E eu sentindo muitas dores Na hora de vestir a minha roupa Me abaixar Até quando eu sentava Quando eu levantava assim Eu não conseguia levantar direito Tem que ser aos poucos Sentindo dores mesmo E na hora que eu estava deitada também Para trocar de posição Muitas dores E eu vim orando Fazendo as orações com o Senhor Eu orando ali Tomando posse da minha cura Crendo que o Senhor já me curou E quando foi hoje Ontem mesmo Na oração Da meia-noite Eu orando ali O Senhor Porque estava sentindo dores E tudo Eu tomei posse da minha benção Aí Quando foi hoje Eu amanheci Foi o dia que foi pior Eu amanheci sentindo as dores Mesmo forte Eu disse Não, eu vou ter que ir no médico Aí Fazendo algumas coisas Assim Hoje estava assim Demais mesmo a dor Aí eu disse assim Eu vou no médico Mas aí Quando eu fiz Umas orações aqui E Tomei posse da minha benção Ali Orando ali Aí Eu senti Pastor Eu já estava Já tinha mudado a roupa Pegando os documentos Para ir para o médico Quando eu vesti a roupa Que eu me movimentei assim Eu não senti mais as dores Aquela dor bem longe E não senti mais Aí eu me abaixei Levantei E peguei no pé Assim como não estava aguentando Sentei Porque eu não estava aguentando Sentar para me levantar Aí falei com minha filha Pelo WhatsApp Ela no trabalho Aí ela Dizendo a mim Que era para ir para o médico Tudo Como eu estava me sentindo De repente Eu fiquei curada O Senhor me curou Foi tanto que Quando eu ainda estava sentando Eu esperando assim Porque esses dias todos Eu senti na dor Eu estava ainda achando Que eu poderia Quando eu ia me sentar Me abaixar Achando que eu poderia Sentir a dor Mas a dor sumiu mesmo Eu fui curada O Senhor me curou O Senhor fez um milagre Minha filha Ela ficou dizendo Mãe Para o que você estava sentindo É melhor você ir para o médico Aí eu disse a minha filha Eu creio em milagres Porque o Senhor tem feito Muitos milagres na minha vida E esse é mais um Que o Senhor fez Aí eu fui curada Para a honra e glória Do nome do Senhor E que o Senhor Jesus Continue te abençoando Pastor Luciano Você ora Você chora Esperando no Senhor Já se sente Tão sozinho Perdido E abatido Sem paz E sem amor Nos momentos mais difíceis Você pensa que é o fim Olá irmãos A paz do Senhor Jesus Para todos Sou o pastor Luciano Silva Do Ministério Oraí sem cessar Nós estamos aqui Para continuar A nossa campanha de oração Clamando a Deus Pedindo e implorando E o Senhor nosso Deus Tem nos respondido Benção de Deus É sentir A presença dele É receber o milagre dele Louvado seja Deus Irmãos No próximo dia 16 Próximo dia 16 Nós estaremos fazendo Um dia de humilhação No Ministério Oraí sem cessar Todos os colunas Todos os colunas de orações Aqui do Ministério Oraí sem cessar Estarão Estarão se humilhando Perante Deus Nós vamos avisar Bem os irmãos Nós vamos avisar Direitinho E vai ser uma benção Porque a palavra do Senhor Fala que quando nos humilhamos Perante o Senhor Nós somos exaltados Ele nos exalta Então no dia 16 Nós estaremos Também Aí nos humilhando Agora no dia 26 de fevereiro 26 de fevereiro É aniversário do Ministério Oraí sem cessar Três anos Do Ministério Oraí sem cessar Né? E todos os irmãos Eu acredito que aparece Não só para os administradores Mas aparece para todos os irmãos Aí Que é só olhar naquela tela inicial Do Ministério Oraí sem cessar Que tem a data de criação Dia 26 Do mês de fevereiro Do ano de 2015 E agora nós estaremos Fazendo três anos Para a glória Do Senhor nosso Deus Então é claro Nós estaremos em festa No dia No dia 26 Né? Vamos estar em festa Vamos estar comemorando Louvado seja Deus Três anos de bênção Três anos de maravilhas Né? Ainda não sei o que vai ser feito Mas Com certeza Estaremos fazendo alguma coisa Amém, igreja? Louvado seja Deus É... Eu quero também Falar para os irmãos Aqueles que são Missionários Anônimos Que continuem nos auxiliando Né? Continuem enviando Esses áudios aí Para várias e várias pessoas Através dos Missionários Anônimos Nós temos Nós temos alcançado Muita gente Muitas pessoas Têm recebido As bênçãos de Deus Né? Quem são os Missionários Anônimos São aquelas pessoas Que eu não conheço Mas que passam Esse áudio Para várias e várias pessoas Amém? Louvado seja Deus Irmãos Aqui no meu computador É tanta coisa Eu não consegui achar O programa que eu estava usando Para fazer a entrada Abertura e tudo O programa ontem Simplesmente travou E eu tive de excluir O programa, né? Então Perdi as vinhetas Daqui Mas não tem problema Estou procurando Hoje eu passei Praticamente o dia todo Procurando Não encontrei Mas Se eu não encontrar A gente faz outra E vamos voltar Aquela qualidade, né? Que a gente gosta Que a gente tem Louvado seja Deus Amém, igreja? Então, irmãos Agora vamos entrar No nosso momento De oração, né? Nosso Deus É bom Ele está presente No nosso meio Nós cremos Demais em milagres Assim como essa irmã Falou no testemunho Hoje Nós cremos Em milagres também E vamos crer Vamos orar O Senhor Não sei o que vai acontecer Mas com certeza Deus sabe Tudo o que Ele vai fazer Estamos à disposição Do Espírito Santo Amém Santíssimo e Eterno Pai Em nome do Senhor Jesus Nesse momento Senhor meu Deus De oração Estamos entrando Senhor meu Deus Na Tua presença E diante de Ti Senhor meu Deus Nós queremos pedir perdão De todos os nossos pecados Pedir perdão Senhor meu Deus De todas as falhas Porque Senhor Nós temos pecado Constantemente contra Ti Mas o Senhor É maravilhoso A Tua graça Senhor meu Deus Tem nos enchido A Tua misericórdia Meu Senhor Tem sido plena Em nossa vida E nós estamos alegres Ó Pai De podermos Estar diante de Ti De podermos Ó Senhor meu Deus Estar Te glorificando De poder Senhor meu Deus Estar Te exaltando Pai amado Pai querido Nessa noite Senhor meu Deus Que o Senhor Tenha de compaixão Senhor meu Pai Da nossa vida Que o Senhor Tenha de compaixão Senhor meu Deus De nós Ó Senhor Porque nós precisamos Ó Senhor meu Deus De Ti Precisamos Ó Deus Dessa misericórdia Tão grande A cada dia Senhor meu Deus Nós estamos aqui Sendo afrontados Pelo mal A cada dia Estamos sendo afrontados Ó Senhor meu Deus Por situações difíceis Pai amado Pai querido Mas nós cremos Ó Senhor Que o Senhor Tem se levantado Senhor meu Deus Para estar nos abençoando Para estar nos guardando Senhor meu Pai Muitas das vezes Ó Senhor meu Deus Estamos passando Problemas e situações Ó Senhor Que foi coisas Que plantamos Lá no passado Mas que agora Senhor meu Deus Estamos sofrendo Papai amado Papai querido Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Eu quero te pedir Senhor meu Pai Ainda que tenhamos Ó Senhor De colhermos Aquilo que plantamos Que o Senhor Seja conosco Senhor meu Pai Que o Senhor Veja Senhor meu Deus No nosso coração O arrependimento Ó Senhor Pai Em nome de Jesus Meu Deus Olha Senhor meu Pai Agora Para quantas pessoas Estão diante de Ti Pessoas que nesse momento Apresentam A sua vida Perante o Senhor Pessoas ó Senhor Meu Deus Que apresentam agora As suas situações Perante o Senhor Essas pessoas ó Pai Elas estão precisando Ó Senhor meu Deus Que o Senhor Venha entrar nessa causa Essas pessoas Têm chegado aqui Meu Pai Porque tem ouvido Os testemunhos Que o Senhor Está se fazendo presente Tem ouvido Senhor meu Deus Que o Senhor Está nesse ministério De oração E aqui Senhor meu Deus Tu operas Com grande liberdade Fazendo aquilo que é Da Tua vontade Meu Pai Pai Santo Pai querido Em nome de Jesus Contempla agora Os corações Ao meu Senhor Contempla agora Senhor meu Deus A vida de cada irmão De cada irmã Meu Senhor Eu Te imploro agora Senhor meu Deus Eu Te imploro agora Meu Pai Para que o Senhor Venha contemplando Para que o Senhor Venha vendo Aquilo Senhor meu Deus Que tem feito Teu filho chorar Aquilo Senhor meu Deus Que tem feito A Tua filha chorar Meu Senhor É meu Deus Tantas coisas Ó Deus Que tem afrontado Ó Senhor Tantas coisas Ó Senhor meu Deus Que tem jogado Para baixo Senhor meu Deus E quando Senhor meu Deus Essa pessoa Precisou de um apoio Ela não encontrou Mais muito Pelo contrário Ela foi pisada Meu Senhor Pai amado Pai querido Mas o Senhor Meu Deus É um Deus De misericórdia O Senhor É um Deus Que a Tua palavra Fala Senhor meu Deus Que o Senhor Levanta o caído Que o Senhor Abate Senhor meu Deus Aqueles que nos afrontam Porque é Senhor meu Deus O Senhor Que faz isso Quando a Tua palavra Fala que o Senhor É o nosso escudo Nosso próprio Nós entendemos Ó Pai Que o Senhor Nos defende Mesmo ainda Porque o Senhor Sabe Senhor meu Deus Que somos filhos Somos filhos Necessitados Somos filhos Ó Senhor Meu Deus Que estamos precisando Meu Senhor Precisando desse apoio Precisando desse cuidado Pessoas ó Deus Que nesse momento De oração Eles já não conseguem Sentir a Tua presença Pessoas que nesse momento De oração Senhor meu Deus Já não conseguem Ver o Teu agir Porque Senhor meu Deus Tem sido abatido Severamente Mas Pai Nós aqui do Ministério Oral Sem cessar Nós estamos Ó meu Deus Nós estamos juntos Ó Senhor Com essas pessoas E o Senhor Tem nos capacitado Meu Pai Para ir no campo De batalha Para buscar Senhor meu Deus Aqueles que estão Oprimidos Aqueles que estão Machucados Ó meu Deus Que foram deixados Para trás Aqueles ó Senhor Meu Deus Que se entende Que não tem valor nenhum Nós ó Senhor Meu Deus Estamos aqui Para buscar E entendemos Ó Deus amado Que eles tem valor Porque o Senhor Pagou preço de cruz Ó Senhor meu Deus O preço de morte Por cada um deles Ó meu Senhor Por cada um de nós Papai amado Papai querido É por isso Que nessa noite Meu Senhor Eu clamo a Ti É por isso É por isso que nessa noite Eu imploro a Ti Senhor meu Deus Levanta Senhor meu Deus Os caídos Fortalece Senhor meu Deus Aqueles que estão Fracos ó Pai Não permita Senhor meu Deus Que continuem prostrados Não permitam Senhor Não permitam Senhor Não permitam meu Deus Que continuem caídos Ó meu Pai Mas fortalece agora Meu Senhor Fortalece eles Ó meu Deus Dando um alimento Senhor meu Deus Do céu Ó Pai Eu te peço Senhor meu Deus Por cada obreiro Do ministério Orais sem cessar Por cada coluna De oração Senhor Por cada missionário Anônimo Missionários Ó Senhor meu Deus Que estão transmitindo Essa palavra Essa oração Senhor meu Deus Para milhares E milhares De pessoas Eu te apresento Agora Senhor meu Deus E nesse momento Eu te peço Vença o mal Senhor meu Deus Que está lutando Vença o mal Senhor meu Deus Que está tentando Derrubar meu Pai Em nome do Senhor Jesus meu Deus Nós sabemos Ó Pai amado Pai querido Que na maioria Das vezes O inimigo Ele não vem Diretamente Ele não vem Pessoalmente Mas ele levanta O cavalo dele Senhor Para estar lutando Para estar perseguido Para estar difamando Ele levanta Senhor O cavalo dele Mas nessa noite Em nome de Jesus Todos os inimigos De Deus Caiam por terra Agora Todos os inimigos De Deus Caia por terra Agora Porque aquele que luta Contra nós É o meu Senhor São na verdade Seus inimigos A tua palavra Fala Senhor Meu Deus Que quando Saulo saia Para perseguir a igreja Quando ele Quando ele Encontrou a ti Senhor Que ele Perguntou Quem és E o Senhor Falou que era Jesus A quem ele Perseguia Porque ele Estava perseguindo Senhor Meu Deus A tua igreja Perseguindo Teus filhos E nos nossos dias Ó Pai Não é diferente O inimigo Ter levantado Senhor Meu Deus Pessoas Muitas das vezes Pensamos Que estamos falando Com pessoas Naturais Mas a verdade Não é essa Senhor Meu Deus A verdade Senhor Meu Pai Que estamos falando Com soldados Recrutados Pelo inimigo Para nos afrontar Mas em nome de Jesus Caia por terra Agora Caia por terra Agora O espírito das trevas Que usa o Pai Caia por terra Agora O espírito das trevas Que usa a mãe O espírito das trevas Que usa os filhos O espírito das trevas Que usa o colega De trabalho Caia por terra Agora O espírito das trevas Que está usando o patrão Caia por terra Agora O espírito das trevas Que está usando o vizinho Caia por terra agora o Espírito das trevas Que está nos usando também para afrontar Em nome do Senhor Jesus caiam por terra Todos os inimigos de Deus Muitas das vezes meu Pai Nós também somos Aqueles que foram levantados Para afrontar outras pessoas Para perseguir outras pessoas Quantos, ó Senhor meu Deus, servos Teus Eu não vejo, Senhor meu Deus, também perseguindo pessoas Quantos de nós, ó meu Deus, não perseguimos alguém Porque não compreendemos, ó Deus Que quando o inimigo coloca uma antipatia Entre nós e uma pessoa É justamente porque aquela pessoa Precisa, Senhor Da palavra que o Senhor tem colocado Na nossa boca Tira, Senhor meu Deus, desse espírito de antipatia Meu Pai Porque nós queremos, ó Senhor meu Deus Ser Teus servos Nós queremos, ó Senhor meu Deus Falar da Tua vontade Queremos, ó Senhor meu Deus Estar diante de Ti Papai amado Papai querido Nessa noite, Senhor meu Deus Te peço novamente, Senhor meu Deus A Tua compaixão Liberta, Senhor meu Pai A nós também, meu Senhor Liberta-nos, ó Deus Para que saia esse peso de cima de nós Ó meu Senhor Liberta-nos, ó Deus De todo mal De toda maldade planejada Liberta-nos, ó Deus Quantas bênçãos são retidas, ó Pai Por motivo da nossa boca que fala demais Quantas bênçãos são retidas, ó Deus Devido nosso coração também, Senhor meu Pai Tira de nós, ó meu Senhor Todo sentimento ruim Tira de nós, ó Senhor meu Deus Todo sentimento ruim, meu Deus Ó meu Senhor Quantas vezes, ó Pai Nós já temos pedido libertação para outras pessoas Ó meu Senhor Quantas vezes, ó Senhor meu Deus Através da nossa forma antipática, Senhor Nós temos atraído, Senhor meu Deus A ira de outras pessoas Através da nossa forma nojenta de ser, meu Pai Nós temos afastado outras pessoas de nós, ó meu Senhor E não compreendemos Mas nessa noite, meu Deus Abrimos nosso coração diante de Ti Para que o Senhor nos limpe Para que o Senhor nos purifique Para que o Senhor, Pai amado, lance por terra Todo mal que está lançando seta contra nós, ó Pai Para que nós não sejamos Teus servos Para que nós não façamos a Tua vontade Para endurecer o nosso coração, Senhor Nessa noite, Senhor meu Deus A libertação é para mim, meu Senhor Nessa noite, Senhor meu Deus A libertação é para mim Que clama a Ti Em nome de Jesus, meu Deus Ensina-me, Senhor meu Deus Andar a Tua vontade Ensina-me, ó Deus A seguir o Seu exemplo, meu Senhor Em nome de Jesus, meu Deus Em nome de Jesus Vamos louvar a Deus, igreja Enquanto você louva O Espírito de Deus vai te envolvendo também E nessa noite, vamos ser lavados De todo mal, de toda ira O hino de número 210 Da arma cristã Vamos louvar ao Senhor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Fala, Senhor, o Senhor Oh, Senhor, eu te quero ouvir Por falar da mão que gostará E mais sábio que há o teu poder Oh, bendito que o amor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ou te quero ouvir Oh, meu Deus Oh, meu Deus Fala, fala, Senhor, meu Deus, esta lenda está em mim, meu Deus. Estou com o amor para seguir que o congelo E as que a gente é o amor Comem-me, tudo que eu não me engano E todas as amigas novas Deixando-me em todos os tempos E a alegria entrar Oh, meu Deus amado, fala-nos ao Senhor, fala-nos ao que tem, tem verdade. Toda fala, Senhor, que eu ouço, as palavras com amor e perdoa, pois conduz no eterno refúgio, são conselhos, mentiras de amor, oh, bendito, meu nome eterno, que tu farás a quem me chorar, de chão, de reforço, de chão, de aliviar em paz e o eterno. Oh, Deus eterno, todo poderoso, nesse momento, Senhor, meu Deus, de oração, que continuamos aqui, Senhor, na tua santa presença, nós queremos, oh, Pai amado, nos colocar inteiramente diante de ti, para que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, nos limpando realmente, nos limpando de todo mal, nos limpando, Senhor, meu Deus, porque não queremos seguir ou fazer a obra do mal, mas nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, para fazer a tua obra. Muito obrigado, meu Deus, pela sua compaixão. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por trabalhar no nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por nos encher de ti. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Senhor, meu Deus, em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, oh, Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Senhor, meu Deus, Até mais. Que o Senhor dele tem feito, Senhor, meu Deus, e o Senhor tem feito, Senhor, meu Deus, Say que Pai, muito ares Onde o que o Senhor tem feito, Senhor, seu, por outras coisas que o Senhor tem feito, Senhor, Ai sete, ó, Battlelands Ai sete, ó, Deus, Tô Carrasco Amém. 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 Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.